Netflix quebra o silêncio e comenta o cancelamento de Sense8. Qualcomm e Microsoft podem ser processadas pela Intel. O Brasil sobe seis posições em ranking mundial de velocidade de conexão. Samsung lança monitor QLED gigante para gamers. Esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês se lembram daquela notícia de que a Qualcomm estaria prestes a lançar uma versão do Snapdragon 835 capaz de rodar o Windows 10? Então, a novidade parece empolgante para todos os envolvidos, menos para a Intel. Em resposta, a fabricante emitiu um comunicado dizendo que não é a favor da quebra ilegal de suas patentes e que espera ver suas tecnologias sendo respeitadas pelas empresas envolvidas no lançamento. O centro da questão é a arquitetura x86, com a Qualcomm e a Microsoft anunciando o uso de emulação para garantir que até mesmo os apps de Windows 10 feitos de forma direcionada para os PCs funcionem nas máquinas com o Snapdragon. O problema é que a tecnologia é registrada pela Intel, que a detém desde 1978 com nada menos do que 1.600 patentes para protegê-la. O caso pode se tornar sério, e isso já aconteceu antes. No comunicado, a Intel afirma que leva muito a sério a proteção da tecnologia que está por trás de alguns de seus principais produtos. Ela já entrou em batalhas judiciais contra a AMD e a Cyrix, por exemplo, por motivos semelhantes. As empresas não comentaram as alegações da Intel, e vale a pena lembrar que a própria fabricante de processadores também é uma grande parceira da Microsoft, entregando componentes otimizados para o funcionamento do Windows. Isso pode significar um agravamento dos problemas, ou então a chegada mais rápida a uma solução. Atenção você que ficou super feliz, só que não, quando a Netflix anunciou o cancelamento de Sense8. Depois de um longo silêncio, a companhia decidiu finalmente comentar o caso. Para a infelicidade de quem ainda tinha alguma esperança de retorno, o comunicado não é muito positivo. Em seu perfil no Facebook, a Netflix afirma estar acompanhando todas as petições e mensagens enviadas pelo público, além de acompanhar toda a comoção gerada em torno do cancelamento, e diz que a demora em se pronunciar sobre isso foi exatamente porque ela estava atrás de meios de viabilizar uma terceira temporada. Contudo, a companhia diz que não há como isso acontecer. Sem entrar no mérito do porquê, ela apenas agradece todo o apoio dado pelos fãs. O que se percebe nas críticas ao cancelamento, e cuja explicação falta no posicionamento da Netflix, é o maior entendimento sobre a lógica de mercado. As pessoas criaram uma relação tão próxima com a empresa que não conseguem entender que ela ainda responde às regras de mercado. Se algo custa caro e dá pouco retorno, não vale o investimento. E com Sense8, foi exatamente isso que aconteceu. O custo de produção era muito elevado, e a audiência não justificava uma renovação. Entre janeiro e março, a velocidade média da internet no Brasil cresceu 6,2%, número suficiente para garantir uma subida de 6 posições no ranking das mais rápidas do mundo. Agora o Brasil ocupa a 79ª posição nesta lista, com o usuário navegando a uma velocidade média de 6,8 megabytes por segundo. No fim de 2016, esse total era de 6,4 megabytes por segundo, o que colocava o país na 85ª colocação. Nas Américas, por outro lado, estamos em oitavo lugar, atrás dos Estados Unidos, Canadá, Peru, México, Paraguai, Chile e Colômbia. O total atual também está abaixo da média mundial, que é de 7,2 megabytes por segundo, e muito atrás das velocidades registradas no país mais rápido do mundo, a Coreia do Sul, que apresentou uma média de 28,6 megabytes por segundo. Ainda assim, os dados são fruto de otimismo, e de acordo com a Akamai, empresa responsável pelo levantamento, já dá para vislumbrar que o Brasil alcance a média mundial em breve. A empresa cita o crescimento da banda larga móvel como a principal razão para o aumento das velocidades no país, ao lado de uma preferência dos usuários por planos domésticos mais velozes. Entre janeiro e março, o crescimento das velocidades mobile foi de 10,6%, graças principalmente a uma maior adesão a planos LTE de tecnologia 4G. A Samsung traz ao mercado o sonho de todo gamer. O Manamo, o gigantesco monitor QLED CHG90. Com 49 polegadas, o display widescreen tem tela curva e tempo de atualização de 1 milissegundo. E com suporte a HDR, as imagens reproduzidas com a tecnologia serão ainda melhores, com um bom nível de preto e gama de cores aprimorada. Para desenvolver o monitor grandalhão, a companhia trabalhou em conjunto com desenvolvedores de estúdios como a Electronic Arts, DICE e Ghost Games, com o intuito de trazer o HDR para seus próximos games, como por exemplo Need for Speed e Star Wars Battlefront 2. A taxa de atualização do CHG90 é de 144 Hz, e o monitor tem recurso de escaneamento de quatro canais que distribui borrões de movimento por toda a tela. O produto também tem suporte para o Raiden FreeSync 2, e seus conectores incluem DisplayPort, Mini DisplayPort 2 e portas HDMI e USB 3.0. Seu aspecto de 32 por 9 equivale a dois monitores widescreen tradicionais se posicionados lado a lado, e a tela tem resolução de 3.840 por 1.080. Por enquanto, não sabemos quando e por quanto a novidade chegará ao Brasil, mas no mercado internacional, o monitor tem preço sugerido de 1.500 dólares. Desde o início do ano, circulam rumores sobre o Zenfone 4, que tinha a previsão de lançamento para maio. Infelizmente, o flagship não deu as caras, mas parece que por um bom motivo. De acordo com relatórios divulgados nesta sexta-feira, o novo smartphone deverá ser apresentado ao público no fim de julho. Segundo o CEO da Asus, Jerry Shane, a estreia oficial da tão esperada série Zenfone 4 foi adiada para que a companhia fosse capaz de melhorar as especificações do aparelho e fazer algumas alterações em seu design. Um bom motivo, certo? Ao que tudo indica, os primeiros smartphones Zenfone 4 contarão com tela de 5,5 polegadas e poderão ser comprados por cerca de 500 dólares, aproximadamente 1.640 reais em conversão direta. Além disso, ao longo do ano, outras versões com diferentes tamanhos serão lançadas no mercado, mas os detalhes sobre suas especificações ainda são escassos. Em nota paralela, Jerry Shane informou que a Asus planeja anunciar a sua linha Zenfone 5 no próximo ano, durante o Mobile World Congress. Entretanto, o próximo grande lançamento da companhia será o Zenfone AR, o smartphone Google Tango de 5,7 polegadas e câmera traseira de 23 megapixels, que estreará em Taiwan no dia 14 de junho. O 7 News de hoje fica por aqui, mas não esqueça que no nosso site tem mais conteúdo exclusivo para você. Mega Drive será relançado em versão Premium ainda este ano. Facebook pode usar Stories para agrupar publicações na timeline. Pantera Negra ganha seu primeiro pôster. Trailer será liberado nesta sexta-feira. É isso aí, gente. Não esqueçam de nos acompanhar também pelas redes sociais. É só procurar por Canaltech com CH no final. Bom fim de semana. Tchau!